o que? caiu muito rápido a revisão foi muito rápida mesmo eu já quero ir pro frevo galera, se inscreve deixa o like e compartilha beleza? tá bom né galera já vou fazer barulho aqui tem gente caindo aqui nossa, caiu na casa tem gente maravilha e aí galera o vídeo deve tá bom então aproveitando quando acabar dá uma passada lá no nosso perfil no instagram, o link vai ficar aqui na descrição tá fortalece a gente lá, a gente sempre manda os prints de imagem pra avisar vocês do que vai ocorrer nas nossas gravações quais jogos a gente vai jogar a gente tá aceitando ideias também precisa mandar um direct ok? e... fortalece a gente beleza? falou Temos tiradão pra ver se não vai entrar assim mesmo cadê? 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 Deixa eu jogar um negócio fora aqui. Vou pegar essa bicha aqui pra mim. Vou descartar essa daqui. Tem uma galera ali. O cara aqui atrás, ele tá vindo por um de cara. Deitou, deitou, deitou. Um se foi, o outro tá por aí. Aquele lá não chegou a deitar não? Não, ele tá mancando. Ih, tá aqui ó. Tá mancando. Tem um aí, aí, aí. Aqui ó. Tem alguém aqui pulando. E aí galera, o vídeo tá bom? Só passando pra lembrar vocês que a gente também tá no TikTok, ok? Quando a gente encerra aqui os vídeos, a gente sempre manda cortes do vídeo pro TikTok. Então quem for do TikTok aí, já pega o nosso link aqui na descrição. E segue a gente lá e aproveita também e curte os nossos vídeos que já estão lá, beleza? Falou! Opa! 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 Olha, bate aí! Olha, harder! Tão ninguém de cá ai! Tem alguém de caminhão. É, fugiu. Pugiu pra onde? Pra ar, pra coisa aí! Vamos atirar lá, tem ali ó. Tô sem munição, tô sem munição Qual que é esse aí? E até ele? Cadê ele? Tá onde? Tá ali, correndo ainda Quebrei o escudo Pulando que nem uma gazela Galera, tô passando aqui rapidinho Só pra lembrar vocês de dar uma passada lá no Boiá Que a gente tá trazendo algumas coisinhas lá no Boiá Né? Umas livesinha E... Também alguns cortes de vídeos também Que a gente faz A gente tá lançando lá no Boiá, beleza? Dá uma passada lá, vou deixar o link aí na descrição Beleza? Aí é só acessar E se inscrever lá e dar um like Pra gente ajudar, beleza? Falou! Tá atirando Eu ia usar no senhor e ele apareceu Cadê? Eita! Já apareceu aqui o parceiro dele Ai, filho da mãe Ai, filho da mãe Nossa, bicho Eu tô muito ruim hoje, ó Sinceramente, ó Hoje eu tô...